Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, bom dia para quem está vendo pela manhã e boa noite para quem está vendo a noite, tudo bem? Isso aqui é uma polpa de umbu que está congelada, tem uns dias atrás aí, já até mostrei como é que eu separo a polpa de umbu. Essa aqui eu guardei para fazer um picotezinho, como está muito calor hoje, é isso que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou usar aqui aproximadamente 100 gramas de polpa de umbu, a marca de sua preferência, 300 gramas de leite condensado. Vou colocar também aqui 100 gramas de leite em pó. Vou colocar também 15 ml de água, tá bom? Agora eu vou batendo no liquidificador até ele dar uma engrossada, como é polpa de umbu, ele engrossa facinho. Gente, tanto para sorvete como para picolé, no caso aqui eu falei sorvete, mas é um picolé que a gente está fazendo. Eu gosto de colocar liga neutra. Ele é muito, ele dá uma textura especial, já chama liga neutra, né? Já é uma liga que dá uma textura especial de picolé que eu gosto, mas é opcional, tá bom? Vou colocar uma colher aqui, não vou colocar muito não, só um pouquinho. Agora eu vou bater novamente, só misturar, pronto, depois é só colocar as furminhas. Olha a textura, hum, muito cremoso, gente, olha só, hum, que maravilha. Vou só ver agora se está no doce, o que a gente gosta. Hum, está bem gostoso. Uma delícia, hum. Se quiser dar uma textura melhor nesse, uma textura diferente de picolé, pega aqueles cocos que vêm de mercado, aquele coco seco. Vou colocar aqui um pouquinho de coco e ao passar por tomando picolé, vai ficar aquele crocantezinho no meio, bem gostoso. Então vou colocar aqui mais um pouco. Um burro, o colé de um burro com coco é maravilhoso. Você pode botar coco fresco, eu não tenho aqui, é muito caro. Eu vou colocar de mercado mesmo. Dá mais uma batida aqui só para misturar o coco. Agora é só colocar nas forminhas e colocar no palitinho. O palitinho para... É só colocar nas forminhas e colocar os palitinhos e colocar no congelador. Por duas horas. Epa, passou demais. Passou demais. Deixa eu consertar isso aqui. Pronto, já corrigi e já preenchi os outros também. Agora é só colocar os palitinhos. Você pode colocar assim, gente, diferente, de ladinho. Você coloca como você quiser, tá bom? Eu gosto de ter minha própria identidade, então... Coloco a minha maneira, tá bom? Colocar os palitinhos e colocar no congelador por duas horas. Aí é só desenformar. Como eu tenho só essas formas, aí eu vou ter que esperar isso aqui congelar para colocar esse outro. Mas se não, eu posso fazer um sorvete desse aqui. Para esse aqui virar sorvete, é só colocar aqui uma colher de liga neutra. Não, liga neutra já tem. De emulsificante. E colocar na geladeira para morar aproximadamente uma hora. E bater que ele vira sorvete, tá bom? Vamos lá para o congelador por duas horas. Picolézinho pronto. Já está tudo derretendo, porque o calor aqui está demais. Agora eu vou tirar, colocar no congelador e colocar mais aqui para congelar. Delícia! Está calor aí? Tem frutas? Eu usei aqui um burro, mas você pode usar a fruta que você quiser, certo? Servidos! Que sua semana seja refrescante! Todos fiquem com Deus! Abraço!